Desconstruções, poéticas visuais das paisagens urbanas de Porto Alegre e São Paulo. Neste pequeno livro, convido você a explorar a interseção entre a fotografia e a palavra, onde a imagem propõe uma metáfora vivida, a essência das cidades descoberta nos espelhamentos das vidraças, revelando espaços multiplicados na vastidão da paisagem urbana. Espero que as fotografias reunidas neste livro provoquem em você o mesmo fascínio e curiosidade que experimentei ao explorar as nuances dessas cidades através da lente da minha câmera e que estas desconstruções lhe inspirem uma nova avaliação da complexidade e da beleza inerentes à vida urbana.